Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS Fazia muito tempo que a gente só falava de moto e não apresentava aventura Então hoje eu decidi tirar a poeira da moto e do piloto E, bom, como vocês podem ver aí Vim desopilar um pouco, pegar uma estrada de chão Que às vezes faz bem, né? Então é isso, vamos lá Aqui é tenso, ali simplesmente é uma pedra Que se tu inventar de escorregar ali, tu cai lá embaixo Isso não é legal Ah, eu vou dizer uma coisa pra vocês Hoje eu não tô afim de morar meus pés Só isso É, eu não queria molhar meu pé É cara, tudo que eu não queria era encontrar um monte de gente E aí parece que o negócio virou um novo ponto de encontro aqui Então vamos seguir caminho Tem uns caminhos legais ainda pra fazer por aqui Barrinho, barrinho E aí E aí E aí E aí E aí Curvinha, curvinha. A primeira vez que eu passei aqui, estava vindo um trator de contramão. Eita porra. Achei que dessa vez eu ia. Já passou um moto por aqui hoje. Vamos. Caraca, velho. Olha isso. Nossa, está tendo um festival ali embaixo? Qual é que é? Quanta gente, cara. Caraca, velho. Que fuder. E, cara. Que sensacional. Olha aí. Grisadinha de moto de trilha. Os nenes ficaram apavorados. O cara veio perguntar. Eu acho que ele era o dono da casa ali. E ele veio meio que perguntar se eu ia chamar a polícia. Por que eles fizeram um passeio off-road. Cuidado, guri. Eles fizeram um passeio off-road e ficaram com medo que fosse algum vizinho que estava chamando a polícia. Subidinha, subidinha. Aqui é legal. Ó, eu desci dali, ó. Então, vamos lá. Nossa, velho. Nossa, o segundo maluco quase foi, velho. Então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, o que eu estou estranhando bastante... É que hoje está muito mais movimentado do que qualquer outra vez que eu vim para esses lados daqui. Isso é muito estranho. Porque... Geralmente é bem mais vazio assim. Olha, temos uma ponte aqui no meio do nada. Temos uma ponte para um córrego. Que legal. Muito bacana. Tchau. 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 pequena, essas descidinhas aí, ó, e aí nessas descidas que elas são caídas para o lado, o piso é assim, ó, pode ver, e aí para tu ir num lado só, tu fica muito perto de perder uma frente ou uma traseira, a traseira, cara, é um pouco menos pior, agora se a frente for embora, dificilmente tu vai conseguir recuperar alguma coisa, olha que lugar da hora, eu vou te tirar uma foto aqui, a câmera não pega, mas é uma descidinha, é uma descidinha meio punk o negócio aqui, ai, 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 essas descidas que a gente gosta, aquela que a gente quase passa reto, ó, bem inclinada, olha que fuder, velho, agora eu tenho que fazer o seguinte, comer bem faz bem, é verdade, concordo veementemente contigo, vamos ver onde estamos, deixa eu sentir onde estamos, vai, essa curva à esquerda é triboa de fazer, se, olha que afude, olha onde eu saí, cara, que legal, então é isso gurizada, passei o off de hoje, foi isso, tá, nada muito emocionante, mas deu para tirar um pouco da poeira do piloto e da motoca, tá, nada muito emocionante, 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 Obrigado.